Fala nação, estamos de volta para mais um resumo na semana, jogo importantíssimo neste domingo, às três horas da tarde em Aparecida de Goiânia contra o Aparecidense. O Botafogo se concentra na cidade de Goiânia, cerca de 18 quilômetros de Aparecida. E essa semana o trabalho foi intenso com o técnico Paulo Baier e também teve o clássico Comefogo vencido pelo Pantera por 3 a 1. Vamos acompanhar como é que foi a semana do fogão. Os treinamentos para o jogo contra o Aparecidense começaram na segunda-feira, quando Paulo Baier comandou um regenerativo. Na terça, o treinador orientou o treino tático para os atletas que ficaram fora do clássico. Na quarta, o comandante dirigiu mais uma atividade no campo de apoio. O primeiro entrevistado da semana foi o atacante Thiago Reis, autor do primeiro gol no clássico, que agradeceu o apoio de Paulo Baier. O Paulo passou para a gente que era um jogo importante, um clássico, e clássico não se joga, clássico se ganha. Então ele passou essa motivação para a gente, passou algumas coisas também da época que ele jogava, sobre clássico, sobre tudo. E quando a gente fez o resultado também passou algumas coisas assim para a gente ficar com a bola, para a gente não deixar o time dele chegar. Então, muito importante aí o que o Paulo falou para a gente no vestiário, motivou a gente para sair com a vitória. Dudu, outro que marcou no clássico come-fogo, também citou o apoio que recebeu de todo o elenco. Acho que a comissão técnica toda conversa com a gente, comigo, desde o Paulo Baier até as tias da cozinha, sempre estão ali nos ajudando ali. Converso com a minha família, eu converso com os preparadores físicos, o Melo, o Rafa, o Luquinha também. Então, eles estão sempre ali me ajudando, me orientando para estar bem mentalmente e fisicamente, para executar um bom trabalho. Aliás, Dudu e Thiago Reis foram relacionados e estão à disposição do treinador botafoguense para o jogo contra a Aparecidense. Na quinta-feira, Paulo Baier comandou um último treinamento em Ribeirão Preto antes da viagem para a Goiânia. A preparação foi encerrada na manhã deste sábado, quando a equipe treinou no CT do Atlético Goianiense. Então é isso aí, você acabou de conferir o resumo da semana, agora é esperar o horário da partida e mande energias positivas para os nossos jogadores. Seguimos em busca do nosso objetivo.